Olá, pessoal, tudo bem? Essas investigações a respeito de uma possível interferência da Polícia Federal na época da campanha, reveladas pelo Paulo Marinho, empresário ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, tendem a botar bastante fogo, bastante lenha na fogueira daquele inquérito sobre a interferência na Polícia Federal, apontada pelo ministro Sérgio Moro recentemente. Ambas tratam daquele cenário lá do Rio de Janeiro. Algumas coisas precisam ser ditas sobre essas denúncias do Paulo Marinho. Primeiro, é claro que tem que ter um pé atrás sobre algumas coisas que ele diz. Por quê? Primeiro, ele é o mais interessado em derrubar o Flávio Bolsonaro, porque ele é suplente dele no Senado, então ele tem esse interesse direto na causa. Também tem a questão dele ser muito próximo do PSDB, do João Dória, governador de São Paulo, que é um adversário, claro, do presidente Jair Bolsonaro, e ele é também um pré-candidato no Rio de Janeiro à Prefeitura. Então, tem todo o interesse de divulgar essa história nesse momento. Mas, por outro lado, tem que se colocar também a riqueza de detalhes do que ele diz, que é muito relevante. Ele diz, inclusive, datas, ele diz pessoas que estavam nas reuniões e tal. Enfim, fica muito fácil de ser provado se as autoridades quiserem. É só buscar aí essas datas, câmeras, relatos com as pessoas que estavam presentes. O primeiro relato, que é de um dos advogados que teria sido chamado para defender, o Queiroz confirmou que, de fato, ele foi chamado. Então, assim, tem indícios de que seja verdadeiro o que diz o Paulo Marinho e é preciso ser investigado. E isso acontece nas vésperas de uma decisão que vai ser tomada ainda nessa segunda-feira, provavelmente, sobre a liberação ou não daquele vídeo da reunião do dia 22. Fica cada vez mais claro que esse é, hoje, o maior problema do presidente. Mais do que qualquer outro, essas investigações a respeito da interferência da Polícia Federal balançam muito a situação do presidente. É bom que se diga que, ainda que não se consiga chegar a lugar nenhum nas investigações, ou que a PGR não queira denunciar o presidente, o estrago político, claramente, muito grande, depois da saída do Moro, é evidente uma perda de apoio do presidente em alguns setores. basta ver que as manifestações que sempre são realizadas nos fins de semana lá em Brasília estão recebendo cada vez menos gente. Ou seja, o presidente vive, sem dúvida nenhuma, o seu pior momento no governo. Um abraço para vocês e até mais.